Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume Telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Aí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa e parei no bar Tá só desce mais um aí Desse modo eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Liga a conta, pra mim tanto faz Liga a conta, mensagem no face De ficar em casa e parei no ar Daçou desse mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Puxo do cavaco, o alagoano estourado Fala qual é a dificuldade, entender que o não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor, não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais é a sua experiência Não me obriga a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora, arranque minha roupa ou dois e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto, eu te amo no lugar do tchau É ponto final A não ser que você venha aqui agora, arranque minha roupa ou dois e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto, eu te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade, entender que o não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor, não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais é a sua experiência Não me obriga a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora, arranque minha roupa ou dois e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto, eu te amo no lugar do tchau É ponto final A não ser que você venha aqui agora, arranque minha roupa ou dois e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto, eu te amo no lugar do tchau Uh, 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 uh uh, 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 Eu quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todos os seus defeitos vêm da minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor, mas sorte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tem razão pra poder desistir Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque sou todo amor, sou flor, sou bênção, sou sua canção Sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor, sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Falou junto dos CDs de pesqueira Viu o que? Viu dos musicais? Vaz no forró do Nordé? Tamo junto e mistura! Eu tô comendo Por que que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tem razão pra poder desistir Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque sou todo amor, sou flor, sou bênção, sou sua canção Sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor, sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Viu e ti? Bom, Lucas e Sal, tamo junto e misturado Tamo na entrega ao mix O pastor do Marquinhos e o Ebeto Vamos lá! Puxa o cavaco O alagô anda estourado Lá de CDs Rodrigo C2 de Pedreira Tamo junto e misturado, meu velho Vamos lá! Peguei no linha Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que tirar a marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se notar Eu vou ter que enrolhecer com essa decepção E ter amado um monte Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento E eu te desejo só E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Eu vou ter amado um monte do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento E eu te desejo só E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis no meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Tiro a roupa, só sua boca tem o mel E acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, vendo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal Feche os olhos, tira a roupa Tiro a roupa, só sua boca tem o mel E acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, vendo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal Ê, música apaixonar Eu sinto um vento gelado em meu peito E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tantas saudades Sinto vontade de te ver de tudo Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Ando calado, meu peito doendo De tantas saudades Mas não compreendo Mas não compreendo E o meu coração vai ficar nas saudades De sentir seu corpo feita me aquecer Eu fico sem jeito, mas não compreendo Por que é que eu te amo desse jeito Por que é que eu te amo desse jeito Se você nunca liga pra mim Ando calado, meu peito doendo De tantas saudades Mas não compreendo Que o meu coração vai ficar nas saudades E sentir seu corpo feita me aquecer Hoje o foda vai viver Vamos lá Puxa o cabaco, o alagoano estourado Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo dar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais e nem me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Acho que eu perdi o seu amor e não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor e curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora, agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não 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 Eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Perdi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E vocês viajarem o mundo Conheçam um pouco de tono E tenha por nossa banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Oh, maré, deixa aí Essa bênção aí me ensina É ficar longe pra não te causar nenhum problema Oh, maré, deixa aí Te desejo bem só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor 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 Comigo, compadre, dono Replay musical E estamos juntos misturados, meu irmão Quanto a sentimento aí, irmãozinho E segue, meu irmãozinho Oh, moira E quando eu não te responder Ou quando só falar não vem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu não te responder Ou quando só falar não vem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Opa Opa Alô, Caio Cades O melhor do Brasil, viu? Tamo junto e misturado Alô, Oscar Que eu não quiser mais Eu não quiser mais Que eu não quiser mais Olha a pegada do Raquel Achei no meu travesseiro O frio de cabelo O frio de cabelo dela Nem sei o nome dela Ficou grudado em meu nariz O cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi ela Se eu soubesse Se eu deramora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Se eu deramora Se eu deramora Se eu deramora Baixa, 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 baixa Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Olha o mar Olha a pegada do Raquel E não tem top eventos E dá pra joias, traduções Só no balanço Isso é pegada do Raquel E aí, nego velho Isso é Gui Lulinha Olha a pegada do Raquel Ei, presta atenção No que você tá querendo comigo Ei, eu não admiço Então saudade é um castigo Ei, eu já sofri muito por amor Vou logo te avisando Vou dar uma chance por amor Mesmo me arriscando Cuidado pra você não me magoar Não me fazer sofrer Não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando De uma antiga paixão Quero abrir de novo meu coração Será que é você que eu tava esperando? Se for amor Eu vou abrir meu coração E te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão Que é pra você ficar Se for amor Eu vou abrir meu coração E te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão Que é pra você ficar Limpecilhos Aquele abraço Tamo junto no churado E fogo zaqueiro aí Vai Simbó Penseiro oficial Ei, presta atenção No que você tá querendo comigo Eu não admito Solidão, saudade é um castigo Eu já sofri muito por amor Vou logo te avisando Vou dar uma chance Com o amor Mesmo me arriscando Cuidado pra você Não me magoar Não me fazer sofrer Não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando De uma antiga paixão Quero abrir de novo meu coração Será que é você que eu tava esperando? Se for amor Vou abrir meu coração E te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão Que é pra você ficar Se for amor Eu vou abrir meu coração E te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão Que é pra você ficar Falou, Bruno, atualizações Raqueiro, velho, da mão pesada E a dúvida de Cândido de São Francisco Meu Sérgio, aquele abraço, meu Falou, Raqueiro, aqui, meu velho Olha a pegada do Raqueiro Vamos falar de amor Vamos relembrar o passado Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volta a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso olhar com os olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Olha a verdade agora Preciso dizer Preciso dizer Sentei verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Sentei verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais O meu compadre recorre O meu compadre recorre Vem! Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra eu te esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe do amor que trago em mim O tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder te ver Se eu fosse você, botava atrás Pensaria um pouco mais se é tão normal De repente descobre que ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E essa mente tem o meu coração Quando existe amor e o não se quer O erro é mais fácil consertar Pode ser do homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Se amar é tudo que eu sempre quis Se eu fosse você, botava atrás Pensaria um pouco mais se é tão normal De repente descobre que ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E essa mente tem o meu coração Quando existe amor e o meu coração Quando existe amor e o dois se quer O erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Se amar é tudo que eu sempre quis Puxa do capaco O alaguan estorado Oi meu povo Proforta dação Tudo no Clique Vídeos Tamo junto e misturado viu Vambora menino Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto o medo da paixão de novo me tocar E molhado e solidão O sol do meu olhar Se é amor não sei Se é amor não sei Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mas o sentimento lindo vem me provocar Com carinho e com palavras eu quero escutar Se é amor não sei Eu não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu despertei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor é Se é amor não sei Não vou te perdoar agora, depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora, pensar de amanhã, talvez Não vou te perdoar agora, depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora, pensar de amanhã, talvez A falta que você me faz, pra mim é nada, às vezes nada O seu amor ficou pra trás, você é página virada E agora você quer voltar, depois que bagulou meu peito Eu quero tempo pra pensar, pra ver se a vida tem jeito Meu coração, na sua mão, virou em não, teve razão em não ter querer Pobre, coitado, tá assustado, bate apertado, traumatizado Foram a você Pobre, coitado, coitado Olhando na tua cara não tem volta, nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Mande de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Olhando na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Olhando na sua cara não tem volta, nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz de ir embora mulher, eu tô com o pedido Faz amor comigo, mulher ruim Isso é Guilherme, eu digo é Que eu der com o serviço desse Apesar daqui é diferente, menino Guilherme, Guilherme Falando de amor Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Para de piase, vem ficar comigo Eu nunca fui provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre me fumo de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem, vem Vem, mamãe, vem Fizendo o carimbo Alô, tô com o papel da urna Segura, meu filho Alô, tô com o parejo do paraíso das lutas Aquilo rei da mão, que é Só tem que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Deixa ele me raso em ficar comigo Garoto, eu vim provar no meu veneno Só com o meu corpo eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Tô certo que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fumo de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe, vem Vem, vem, vem Vem, vem, a fara não de amor